E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Poves e hoje estamos no canal aqui do Cidoka pra reagir à inevitável produção do Dog Du Visual by DNXXG. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou colocar o meu fonezinho aqui. Enquanto você se inscreva nesse canal, deixa o like. Essa música já é nova, não faz parte do álbum do Doka, porque é tipo... Que loucura, não dá nem pra acompanhar o tanto de música que esse cara lança, véi. Que absurdo, tá ligado? Eu vou até ver se tá gravando aqui bonitinho. Bom, já se inscreveu? Deixou o like? Então bora parar de enrolação. 3, 2, 1. Esse loco é loco, tá? Só pra avisar, porque ele trabalha de verdade, mano. Boca rola, hein? 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 É um minuto só, é um minuto só, é um minuto só, desculpa, é um segundo só, é um segundo só nenhum Inevitável se tentar me prevenir, sou imprevisível e maleável, jogo cast nela assim Nunca me deram nada, agora cê procura a mim, se tudo é culpa sua, nunca quis me ver assim Inevitável se tentar me prevenir, sou imprevisível e maleável Inevitável se tentar me prevenir, sou imprevisível e maleável, jogo cast nela assim Nunca me deram nada, agora cê procura a mim, se tudo é culpa sua, nunca quis me ver assim Tchau. Eu botei cabos nela Pra ela ver que nada dá pra ver Às vezes a gente acha que é uma coisa Pelo menos erra a outra Graças a Deus solucionar A minha pergunta eu tô nenhum Inlevitável Se tentar me prevenir Isso é imprevisível e maleável Eu jogo o cast nela sim Nunca me deram nada Agora cê procura mim Isso tudo é culpa sua Eu nunca quis te ver assim Inlevitável Me prevenir Isso é imprevisível e maleável Eu jogo o cast nela sim Nunca me deram nada Agora cê procura mim Isso tudo é culpa sua Eu nunca quis te ver assim É inevitável ele magoar a mina Será que é isso? É inevitável ele ser quem ele é É inevitável ele ganhar essa grana Interessante hein Meio mais profundo do que parece Na real se for isso Tá ligado? Desculpa a viajada aí Mais uma aqui pra descrição Vamos lá Sim no meio da madrugada Pra quem me acompanha de verdade Eu vira agora Eu não tô ligando pra views ou likes Eu quero apenas fãs fiéis Desculpa Sou inevitável Uma hora eu apareço É sério Sabe como eu trato a minha ansiedade? Assim Eu nunca vou parar Talvez eu morra se parar Porque eu não vou viver feliz É isso que me faz sorrir Escutar o que minha alma tem pra dizer E repassar pra vocês Olha só É meio que na vibe Que eu tava pensando Esse pai Eu sou apenas mais um Eu te disse Mas sou o único E ninguém vai tirar isso de mim Bitch Dog do Shot by D NXG Tá ligado? Mano Mano Caralho Olha só A casinha Tá ligado? Quem diz que não dá pra fazer poesia com o Mambo No Mambo Rap Mambo Trap Mambo qualquer coisa Tá ligado? Ave Maria Ficou muito brabo Porque eu fui entendendo Essa pegada dele De Primeiro ser maluco Trabalhar pra caralho Porque não é possível O cara acabou de lançar um álbum Tá ligado? E outra de Mano De ser inevitável Em questão De ser como ele é Tá ligado? De atrapalhar pra caralho Inclusive De assim De talvez magoar a mina De talvez também Se ele evitava dele ser Bem sucedido Porque tá trampando pra caramba Né? Dele ser Mano Dele ser o Doca Achei? Muito foda Muito foda Eu gosto dessas brisas do Doca Tá ligado? Principalmente Diria eu Quando as pessoas não percebem muito O que ele tá falando Tá ligado? Ou o que ele tá querendo dizer E mesmo assim Ele de vez em quando Encaixa uma mensagem ali Ou algo que é real dele Que ele pensa mesmo Ou até que ele tá Brisando Pensando na vida Filosofando um pouco Acho isso interessante Porque mostra um outro lado do artista E que sim O Doca tem Muito foda Tá ligado? Me diz aí o que você achou da música O que você achou da minha reação Vamos trazer ideias aqui nos comentários Muito obrigado pra todo mundo Que assistiu este vídeo Principalmente até aqui Vocês são incríveis Beijo na bunda Até a próxima E compartilha Valeu galera E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau